Agradeço demais ao meu Deus Por me dar mais um dia de vida Agradeço também pelo lar Pela cama, o lençol e a dormir Agradeço também pelo lar Pela cama, o lençol e a dormir Pela vida que tu tens me dado Obrigado, meu Deus, obrigado Pela força que tu tens me dado Obrigado, Senhor, obrigado Agradeço pelo meu paladar Pelas ouças e minha visão Pelos pés, pelas mãos e os braços E as pancadas do meu coração Pelos pés, pelas mãos e os braços E as pancadas do meu coração Pela vida que tu tens me dado Pela vida que tu tens me dado Obrigado, Senhor, obrigado Pela voz que o Senhor tem me dado Obrigado, meu Deus, obrigado Agradeço por minha existência Por meus filhos e cada amigo Pela paz, o amor e o sossego Pela paz, o amor e o sossego E o fracasso do meu inimigo Pela força que tu tens me dado Pela força que tu tens me dado Obrigado, meu Deus, obrigado Pela voz que o Senhor tem me dado Obrigado, Jesus, obrigado Agradeço por minha saúde Pela vida de cada irmão Pela roupa que viste, o que calça Pela água, o leite e o pão Pela roupa que viste, o que calça Pela água, o leite e o pão Pela água, o leite e o pão Pelo dom que o Senhor tem me dado Obrigado, meu Deus, obrigado Pela força que tu tens me dado Obrigado, Senhor, obrigado Pela água, o leite e o pão